Bem, cá entre nós, hein Letícia? O tamanho assusta. Mas não demorou para a pequena de apenas 3 anos se sentir à vontade ao montar o animal. A Letícia sofreu uma hemorragia intracraniana grau 4, quando nasceu, por prematuridade. No início ela ficou com um pouquinho de medo, mas hoje ela tem um carinho muito grande pelo animal, com a professora, com os instrutores, com o local, enfim, ela gosta muito. E o dia que ela não vem, ela cobra, ela pergunta, fala o nome do cavalo, o nome da professora. Quando é o dia dela vir, ela fica feliz e quer vir e fazer, e sobe no cavalo e vai numa boa. Gracinda, Marcos e Lucas também fazem ecoterapia e adoram a experiência. Marcos faz ecoterapia há dois meses e seu pai já percebe o resultado. Ele se mostra mais interessado, tranquilo, né? Depois que ele sai daqui, ele é mais tranquilo, porque ele é uma criança muito agitada, muito atenciosa, assim, com as coisas. Então, quando ele sai daqui, ele sai mais tranquilo, né? O responsável por tudo isso é o fisioterapeuta Fernando Guimarães. Ele trabalha há 20 anos com ecoterapia e atende 92 pacientes por dia. Ele garante que em apenas três meses já é possível ter um bom resultado, mas alerta. Tudo que se respeita é a parte do equilíbrio, da postura, da coordenação, da melhora da marcha, da melhora da simetria, diminuição de espacidade, melhora da qualidade do tônus, melhora das reações de proteção e equilíbrio. Quer dizer, são muitas coisas que a gente consegue ganhar. Não existe milagre. É uma complementação das terapias convencionais, mas a gente vê um retorno neurológico muito grande nisso. O cavalo, durante esses 30 minutos de terapia, ele passa mais de 7 mil deslocamentos sobre para o corpo do paciente. E a gente espera que se ele estiver bem posicionado, isso vai contribuir. Agora, se ele estiver mal posicionado, são 7 mil deslocamentos errados. Então, eu peço para as pessoas tomarem muito cuidado para quem for atender, para quem for procurar, porque não é tão simples, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para você não cair do cavalo mesmo. A terapia com animais também é utilizada na Amazônia. Lá, os terapeutas são os botos cor-de-rosa. Uma vez por semana, um grupo de crianças portadoras de necessidades especiais trocam energias com esses animais. Essas bússias de ultrassom, elas vão poder estimular o corpo, ativações cerebrais e ainda ativa os hormônios, os neurotransmissores. Os botos são atraídos com bolas ou alimentos. Primeiro, é João que interage. Depois, é a vez de Leonardo. Em muitas regiões, os botos são criados em cativeiros, mas na Amazônia são livres, o que potencializa a reabilitação das crianças. Que graça! Deixa eu dar um recado bem legal agora para você. Guarde bem esse nome. Red Apple. Uma marca... E aí O que é isso?